Fala galera, aqui quem fala é o Emerson e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal Então eu peço que você já se inscreva no canal caso não seja inscrito, ative o sininho de notificações Para receber notificação de vídeos novos e compartilhe esse vídeo com seus amigos Porque isso vai me ajudar muito Pois é galera, hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal E nesse vídeo continuando nessa série de possíveis dinossauros vivos nos dias de hoje E hoje estarei trazendo um vídeo sobre o Kazai Rex Ele é mais um dos dinossauros que dizem habitar o Congo Uma espécie de Jurassic Park da criptozoologia É descrito como tem cerca de 13 metros de seu carrinho Em 1932, John Johnson estava caçando no Kazai Valley Um animal gigante de aparência pré-histórica atacou o rinoceronte que Johnson estava tentando caçar John desmaiou e quando acordou viu que ele acreditou se tratar de um titanossauro Rex Tem pernas extremamente fortes e cor avermelhada com listras pretas Primeiro de rinoceronte Essa história é quase universalmente considerada uma farsa Pois a foto tirada por Johnson da criatura muito provavelmente não é legítima O animal se existir é provavelmente um tarbossauro Pois possui a coloração igual Pois é galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Desculpem por ter trazido só essas poucas informações Mas foi o que eu consegui encontrar Porque a maioria da Wikipedia do Kazai Rex Estava em inglês E como eu sou péssimo em inglês Eu acabei não conseguindo traduzir Pois é, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem aí nos comentários sugestões para próximos vídeos E também deixem aí qual seu animal que vocês querem que apareça no próximo vídeo Então, até o próximo vídeo Valeu!